O amor Quem quer dizer o que sente Não sabe o que há de dizer Mas quem sente muito cala Quem quer dizer o quanto sente Fica sem alma nem fala Fica só inteiramente Fala parece que mente Cala parece esquecer Ah, mas se ela adivinhar-se Se pudesse ouvir o olhar E se o olhar lhe bastasse Para saber quem estão a amar Mas se isto poder contar-lhe O que não lhe ouso contar Já não terei que falar-lhe Porque lhe estou a falar Fala parece que mente Fala parece que mente Cala parece esquecer Ah, mas se ela adivinhar-se Se pudesse ouvir o olhar E se o olhar lhe bastasse Para saber quem estão a amar Para saber quem estão a amar Para saber quem estão a amar E se o olhar lhe bastasse Para saber quem estão a amar Maybe não Para saber quem está!